Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em três minutos o que é difícil, sua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só Previdência, são três fatores. É um tripé, é Previdência, Assistência e Saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante, que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir, com uma contribuição para o INSS, incidente sobre a folha. Paga tanto pelos trabalhadores, como pelos empregadores. Também, as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então, foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS-PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações. E várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência. Que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com Previdência, Assistência e Saúde, o que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas que estão montantes de 350 bilhões com a Seguridade Social. Isso. A sobra de recursos ainda poderia ser muito maior, por causa da sua negação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. as desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ele ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É. É uma consistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Luísa, essa explicação dos ovos, dos oito ovos na sexta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência para o grande público. E ao mesmo tempo a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos que sempre repetem a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado por ter sido tão clara com a gente.